Música Nos tempos de mocidade Ainda lembro com emoção As bonitas marchas, as grandes pudeiras Na noite de São João Rapazes e raparigas Com balões, trajes, carridos Vinham para ali, todos a correr Cantando esta canção São João é santo, santo padroeiro Desses hinos namorado São Pedro é santo, santo padroeiro Dos homens lá no mar alto Santo António é santo, santo de Lisboa E também dos namorados Três santos castiços, por nós ferados Nossos santos povo bare São Pedro dos pescadores São Pedro da boa via Sempre que viajo Peço a São Pedro Amparo na sua companhia Santo António é de Lisboa Mas isto não faz mal Os santos são bons Os santos são bons São bons para todos E este é o som de Portugal São João é santo, santo padroeiro Desses hinos namorados São Pedro é santo, santo padroeiro Dos homens lá no mar alto Santo António é santo, santo de Lisboa E também dos namorados Três santos castiços, por nós ferados Nossos santos populares Três santos são bons São João é santo, santo padroeiro Desses hinos namorados São Pedro é santo, santo padroeiro Dos homens lá no mar alto Santo António é santo, santo de Lisboa E também dos namorados Três santos castiços, por nós ferados